Fala, soldados! Beleza? Eu vou te explicar por que ser romântico com uma mulher que você não conhece ainda não funciona. Por que, Caio? Eu tenho que ser romântico para conquistar uma mulher, não é isso que toda mulher fala? É isso que elas acham que precisa, mas o inconsciente da mulher se atrai por outra coisa. Pense comigo, se você ficar dando presentinhos para uma mulher, você quer comprar ela com um presente, você quer dar uma flor, você quer dar bombom, chocolate, para uma mulher que você nem conhece ainda, você acha que é só chegar com uma flor? Ó, linda, uma flor para você, linda, ela vai se apaixonar por você. Não vai, cara, não vai, porque o romantismo só funciona depois que você gerou atração em uma mulher. Para você atrair uma mulher, você tem que gerar atração, para você atrair. Para você atrair uma mulher, você não vai atrair com romantismo. Você entendeu? No livro Receita da Atração, é por isso que o livro chama Receita da Atração. Como gerar a atração. Eu explico tudo isso, porque você não vai atrair uma mulher com romantismo. Romantismo é quem está casado, quem está namorando, aí sim você vai ser romântico com a sua namorada, com a sua esposa, você vai agradar ela, comprar presentes, beleza. Mas com uma menina que você nem conhece, não faz sentido, cara. A atração não tem nada a ver com romance. É isso que eu me lascava no passado, eu achava que era. Você tinha que comprar, fazer favores. Se fosse, era só você chegar com um caminhão de flor, um caminhão de chocolate com a mulher, que você conquistava a mulher. Mas não é isso, não funciona assim. Tem um cara lá na China, se eu não me engano, ele fez um coração assim para a mulher de iPhone. iPhone do último que saiu lá, gastou mais de 20 mil para pedir ela em namoro. Fez um coração de iPhone e a menina negou. Por quê? Não adianta, se você não tem as qualidades necessárias para gerar atração, o romantismo por si só não vai fazer diferença nenhuma. Além do quê? Você vai parecer um otário, gastando dinheiro. Uma mulher não fez esforço nenhum e você está lá gastando dinheiro com ela. Ela vai pensar, poxa, eu nem fiz nada para esse cara, ele está querendo me dar as coisas. Além de abaixar o seu valor, vai afastar ela de você. Então, por que o romantismo não funciona? Não me entenda mal. Ai, vem mulher criticar aqui. Claro que funciona. Ai, mas funciona sim, Cauê, você está falando mal. Romantismo, antes de gerar atração, não funciona. Beleza? Colocou isso na cabeça? Ah, Cauê, eu quero gerar atração na mulher. Como que eu faço? Primeiro, você vai cuidar de você. O que que você está fazendo para outra pessoa te enxergar? Você olha no espelho. Vai lá no espelho agora, olha e fala. Liga a câmera do seu celular aí e olha para você. O que que eu tenho de interessante que uma mulher vai se interessar por mim? Ah, eu gosto da Maria. Gosto da Maria porque, nossa, ela é inteligente, ela gosta de fazer tal coisa. E você? Por que que a Maria iria gostar de você? Só pelo fato de você gostar dela? Ah, eu gosto da Maria. Ela vai gostar de mim. Não. Caramba, não é porque uma mulher vai gostar de mim que eu vou gostar dela automaticamente. Eu tenho que me interessar por ela. Quais características você tem que está gerando o interesse na mulher? Você entende? Então, para de ser romântico, de graça, sem retorno. Você entende? Vamos gerar atração primeiro. Se você quer os passos fundamentais para gerar atração, vou deixar o link do livro Receita da Atração, mais de 300 páginas em PDF, tá galera? Vai direto no seu e-mail. Acesse aí agora. Clique no link que está na aba. Esse livro, o que que vai ter? Como você pode virar o jogo com uma mulher que está gostando? O que fazer para ela não te ver só como amigo? Como fazer para você, para ela aceitar sair com você? Como fazer para ela gostar e ficar pensando em você? Tudo isso tem os passos da atração. Está tudo mastigadinho aí no livro para você. Então, garanta já o seu mood de vida hoje. Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Você vai me seguir lá no Instagram. É Cauê Underline Nespoli. Meu novo Instagram. Então, para você que é soldado fiel, começa a seguir lá. E o vídeo de amanhã a gente vai estar vendo coisas fundamentais aí também para você mudar de vida. Tamo junto? Um abraço.